O que a equipe do Magnus queria? Vai tentar agora com o Guilherme, duas boas fintas, bate pro gol! Mais uma vez tem sobra de bola, bateu pro gol! Bate em cima da zaga, sobra pro Charuto, outra vez explode! Fiz um gol na última partida contra o Joaçaba. E olha que giro do Charuto e a defesa espetacular do PH! Um só pra puxar pra fazer a batida, ele descolou pro Lucas dentro da área, tabela! E a defesa espetacular do PH! Um dia mais tranquilo, e olha o contra-ataque vindo, atira pro gol! E a bola vai pra fora! Olha! Aos trancos e vai no pivô! Olha o Everton aí, habilidoso, bate pro gol! E o Johnny vai buscar! Sensacional a jogação! Olha a saída de bola errada de novo, o Ricardinho na trave! É menos de dois minutos, né? A equipe dá suave. Dá pra fazer o bate ali, descolou, bom passe, triangulação! GOLAÇO! GOOOOOOOL! Do Magnus! É de Charuto, camisa 9 pra colocar no... Leozinho, outra finta espetacular, levou! Tentou, tocou, clicou, caiu, que passa é esse! Vai pintar um golaço, girou, bateu pro gol! Na trave! Olha o Lucas ali, ó, mortendo pra ganhar. Ele ganhou, passou pelo meio, o Barão girou, pintou, pintou, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Três vezes mais! E olha o GOOOOOOOL! Johnny! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Também pro Sosa no frente. E olha a tentativa na trave! O gol tá vazio! Dominou ferro, bateu salve em cima da hora! Trocou, rolando no meio, a batida pro GOOOOOOOL! 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 Da Soeva! BONE, camisa 2, outro gol de goleiro, portanto. Quinto gol, e olha o gol agora do BONE! GOOOOOOOL! Da Soeva! Pra fazer o segundo gol do BONE! GOOOOOOOL!